Estou campeando no rastro da toca ninho ou paragem Pra ver se anda no trecho o bicho feio de lajes Estou posando no trilho pelas coxilhas e atalhos Eu sou serrano e troveiro, lá no barreiro eu trabalho Me vale a São Sebastião, vê se abençoa esse peão Que eu tô virado num cão, campeão do tal dele é um baio Sou eu ou tu, ele é um baio, cá juro Sou eu ou tu, ele é um baio, cá juro Quem ganha é rei, eu sei que esta é a lei Mas um de nós vai ser boia de urubu Por entre as taipas de pedra, no chão de correia pinto No bodegão da coxilha, vou tomar um vinho tinto Eu já bailei no morrinho, quando cortavam orelha No passo de Santa Vitória, melei muito mel de abeia Eu vou cortar tuas garras, tu vai te dar mal na farra Ninguém vai levar na marra, o meu rebanho de ovelha Sou eu ou tu, ele é um baio, cá juro Sou eu ou tu, ele é um baio, cá juro Quem ganha é rei, eu sei que esta é a lei Mas um de nós vai ser boia de urubu Faço charque com guirera, faço pinhão e poroto Pra alimentar meus neguinhos, não roubo nada dos outros Tu rebanha, tua lioa, que foi vista na vigia Da coxilha ao pai querer, tu pode entrar numa fria Vai ser um duelo de nobres, respeite a boia dos pobres Tome consciência e não robe, de um pião pai de família Sou eu ou tu, ele é um baio, cá juro Sou eu ou tu, ele é um baio, cá juro Quem ganha é rei, eu sei que esta é a lei Mas um de nós vai ser boia de urubu Tu convida a dona lioa, que com os gatinhos se empaca E some no chão serrano, e esqueça ovelhas e vacas Recruza no vacas gordas, no caveira não sei não Na fazenda ferradora, tio veja perder um capão Te cuida com esse jinete, não faz matança no brete Senão tu vira tapete numa cama de galpão Sou eu ou tu, ele é um baio, cá juro Sou eu ou tu, ele é um baio, cá juro Quem ganha é rei, eu sei que esta é a lei Mas um de nós vai ser boia de urubu Sou eu ou tu, ele é um baio, cá juro Sou eu ou tu, ele é um baio, cá juro Quem ganha é rei, eu sei que esta é a lei Mas desta vez tenha certeza vai ser tu Música 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 Música